Ok, Rodovia Presidente Dutra é o palco, fazia tempo que eu não passava aqui ó, não passava nessa redondeza da Dutra, vamos lá no cruzeiro, cruzeiro, vamos no cruzeiro fazer a última entreguinha, eu acho que vai dar boa de carregar, porque o Billy falou que já tava vendo uma carinha no Guarulhos pra me carregar, então vamos lá no cruzeiro é 14 paletes, rapidão também, tomara que só chegue lá e bote pro chão, ver que eu não vou conseguir ultrapassar essa carreta, não é que é mesmo, não vou conseguir também essa, tudo deslocada, E o Billy falou que tá vendo uma carradinha já ali no Guarulhos pra mim carregar na porta, carregar e se jogar pro Curitiba, tomara que descarregue só segunda-feira, Acho meio difícil né, descargar só na segunda mais né, quem sabe, se descargar só na segunda, nossa senhora do céu, vai dar muito boa, E ai mais lá no G.B.N. Fest né meus amigos, oitavo G.B.N. Fest ahahahahahahaha Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, eu to em consola, acordei às seis e meia da manhã, olha, nem eu acreditei nisso, hahaha Essa semana eu tô acordando todo dia cedo, cara. Juelo. Mas tá bom. Como é que é... Quem cedo madruga desajuda, né? Alguma coisinha, né? Então vamos lá. Os guri não têm preguiça mesmo. É bonito de andar de naduja, né? Meu Deus do céu. Só por pegar um Rio de Janeiro pra dar ali, direitão. É, meus copichos, depois de muita correria, fazendo entrega, coisarada e olha. Temos aí, ó. Não tô nervoso. Estamos aí. São Bernardo do Campo. No Mercado Livre. Carregar o Mercado Livre, hein? O agendamento tá pras 11 horas. Agora é 10 e meia. Eu só não estico, adivinha. A minha entrega lá do Cruzeiro lá, ô, mas me enrolou, me enrolou, me enrolou, me enrolou, me enrolou. Assim que, olha, atrasou tudo. Eu também tenho carregado outra carga em Guarulhos, então que não deu por causa disso. Eu cheguei lá no Cruzeiro era duas horas da tarde, duas e pouquinho. Se for me descarregar, era às cinco e meia da tarde. Tu é louco. É pra acabar. Mas graças a Deus deu boa. Parece ser um Mercado Livre aqui ainda. O que é que eu faço aqui? Ah, filho, tu quer que eu faça o quê? Dá uma segurada aí, cara. Não tem muito o que fazer. Olha, estamos aqui trancando tudo, né? Olha o que passa, ó. O cara tá nervoso pra sair, ó. Cê tá doido. Vamos carregar o Mercado Livre lá pro Glumenau. Glumenau City. Caraca, dá pra se botar depois do Mercado Livre. Cê tá doido. Tira da roupa, é uns gostos da primeira vez Bo dia. Cinco e cinquenta da manhã. Rodovia Red Smith En꾸ir. Proximidades do Da Serra do Cafézal Em busca do Glumenau Vamos dar ali Você tá doido Carregamento foi ali na madrugada Chamaram pra carregar A Jô era o que? Três, meia, quatro horas da manhã quase A gente tem aí esse botaninho Descarregar lá no Glumenau a hora que chegar Sei lá que hora que eu vou chegar lá Se eu vou chegar uma hora, duas horas, sei lá A hora que chegar nós vamos botar pro chão É uma pena Carregar a outra pra subir de volta Vamos faturar, vamos faturar Os guris do faturamento A gente pede e pega atrapalhando como sempre, né? Tô em colônia de férias Só pode, né? Já tá seis horas da manhã Atrapalhando já Você tá doido Ai, ai, ai Pensa no friozinho que tá nessa encerração Tua, louco Até tenho vontade de dormir Meu Deus Mas não podemos Temos que abaixar Temos que acelerar o carro É, a chuva não dá um Um minuto de trégua, né? Não dá um minuto se tiver de trégua a chuvinha Tua, louco Eu achei que ele tava com o carro limpinho Agora uma chuva dessa aí, olha É pra acabar, né? Sentadores Achei que ia pegar um solão Assim até Curitiba Até Blumenau Pra chegar lá com o carro no grau E coisarada Ei, desgraça Meu volante meio duro Cê tá doido Bem que podia parar de chover, né? Nem começou, mas não podia parar, né? Estamos chegando já no Piranga City, quase Vamos chegar cedinho no Blumenau Achei que ia chegar mais tarde Vai dar boa, vai dar boa É só o ouro Vai dar só o escuro Sai só, não fica com vergonha Pode sair Mas quer te ver Nossa, lá na frente está bem moiada Já tá comendo uma fumaceira Não vai dar de medo Mas olha É desce É desce, 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 desce Sentado Aqui não tá chamando Só um centinho Aí, aqui já tá A gente vai dar A gente vai dar uns 10 quilômetros aí De asfalto mo errado Nem isso Só de tirar o chiqueira Depois de chegar o carro Depois vai parar de chover Até parece que não conheço a raiz do Zão. Já parou já, olha só você. E aí, sozinho aí, tá? Te amo, né? Não saiu antes. Você tá doido. Aí, acho varado com o meu surto agora, né? Você tá doido. Eu parei aqui no Dino rapidão pra abastecer e tomar banho, que eu não tinha tomado ontem, né? E aí, vendi o banho ontem. Aí, agora vamos botar aí. Paradinha agora, se Deus quiser, vai ser só no Blumenau. Tá doido. Tá descarregado, descarrega alguma coisa pra voltar embora. Não sei se eu vou carregar lá mesmo ou se eu vou carregar... Se eu vou carregar em Curitiba, né? Não sei o que vai se passar ainda. Ai, ai, ai. Foi pra vontade. Eu fiquei calmo lá, tipo. Você tá doido. 21 manhã eu botei a camiseta da festa, já que eu não vou olhar festa, né? Eu não sei. A Duda marcou, falei pra ela que a minha camiseta, o tamanho é GG, ela marcou G1, com um pouquinho de furgadinha. Então, bom, eu gosto de camiseta grande. Eu gosto de camiseta apertado, olha, não sufoco, calor, não, coisa rada. Você tá doido, meus amigos. E vamos botar lá no Blumenau, descarregar o carro, se Deus quiser carregar, já ia subir de volta. Na toda. Na cocada. Aí. O que já acontece aqui? E... Podemos ficar aqui, porque olha... Cara, agora, olha, como é bom andar leve, né? Nossa, antes era eu que subia, me arrastando isso aqui, ó. Subi em terceirinha, às vezes, aqui, segundinha, terceirinha reduzida aqui, ó. A 20 por hora, essa subidinha aqui, ó, cara. Agora o cara levezinho aqui, o cara sobe a 60 por hora, sem forçar o caminhão. Fazendo média, né? É bom demais andar leve, a viagem rende, 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 rende de uma maneira que, olha... Tô andando só de 80, 85, 90... Olha lá, tô com 3,8 no painel. Meu painel do bem me marca certo. Bem de boinha. Acertado ainda. É bom demais, né? Tá levezinho aí, é um sonho. É um sonho de consumo, jovem. Tu é louco. Acertado ainda. Legenda por Sônia Ruberti